Estamos todos procurando maneiras de tornar a limpeza mais rápida e fácil. Acredite ou não, às vezes tomar certos atalhos, na verdade, torna mais difícil para você a longo prazo. Você e sua família podem até ter desenvolvido alguns maus hábitos que estão inibindo sua capacidade de fazer o trabalho com mais eficiência. É hora de começar a quebrar esses hábitos para que você possa chegar a uma casa mais limpa, mais rápido. Aqui está uma maneira fácil de começar. Escolha um ou dois maus hábitos de limpeza para mudar a cada semana. Em breve, você terá uma casa mais limpa e mais tempo livre para as coisas que gosta e realmente importa. 1. Permitindo que a bagunça de papel se acumule Mesmo com um banco online, ainda há uma montanha de papel que acaba em nossas casas, revistas, jornais, agendas escolares e projetos pessoais. Eles têm uma tendência a se acumular. Não deixe isso acontecer. Designe um local perto da entrada para todas as correspondências. 2. Deixando toalhas molhadas e cortinas de chuveiro amontoadas Quer passar menos tempo na lavanderia esfregando o mofo das superfícies do banheiro? Não deixe cortinas de chuveiro molhadas amontoadas e toalhas molhadas no chão. Este é um dos maus hábitos mais simples de quebrar. Ao fechar a cortina do chuveiro após cada uso, ele secará mais rapidamente e não terá o crescimento de mofo. 3. Usando muito produto de limpeza Se um pouco de limpador funcionar, muito limpador funcionará melhor e mais rápido? Certo? Não. Não é assim que funciona. Usar muito limpador ou sabão em pó pode realmente causar mais mal do que bem. Se um excesso de produto de limpeza não for completamente enxaguado, o resíduo torna-se um imã de sujeira. É por isso que você deve ler as instruções e usar sempre a quantidade recomendada. Você está desperdiçando tempo e dinheiro com produto extra e a água para enxaguá-lo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdo de valor e que pode mudar sua vida. 4. Limpeza com ferramentas sujas Como você pode esperar resultados limpos quando estiver usando ferramentas de limpeza sujas? Se a sua máquina de lavar tiver um odor de bactérias acumuladas, suas roupas vão cheirar mal. Se o saco do aspirador de pó ou o filtro estiver cheio de poeira, ele não fará um bom trabalho. Um esfregão ou esponja suja simplesmente não vai limpar, só vai acabar por sujar mais. Aproveite o tempo para limpar completamente as ferramentas após cada uso, esvaziando completamente ou lavando em água quente e adicionando um desinfetante. 5. Deixando a louça suja na pia Quanto tempo você levaria para colocar aquele copo sujo no lava-louças em vez da pia? Ou se você não tiver lava-louças, quanto tempo para lavar um copo? Deixar pratos sujos na pia é o terreno perfeito para bactérias e um prêmio para insetos famintos. Treine todos na casa para colocar os pratos na máquina de lavar louça ou lavá-los imediatamente. 6. Armazenar os produtos de limpeza incorretamente Você gasta metade do seu tempo tentando encontrar os produtos de limpeza e ferramentas adequadas? Este é um mau hábito que é fácil de mudar. Reúna os materiais de limpeza necessários para cada área da casa e armazene-os perto dessa área. 7. Acumulando alimentos na geladeira Se você sabe que sua família odeia sobras, então por que se preocupar em guardá-las na geladeira? Se você não vai usar a comida prontamente, vá em frente e jogue-a fora. Alimentos armazenados incorretamente promovem o crescimento de fungos e bactérias e tornam a limpeza da geladeira uma tarefa muito maior do que necessário. 8. Deixando a cama desarrumada Mesmo que o resto do quarto esteja arrumado e limpo, uma cama desfeita faz com que pareça bagunçado. Apenas arrumar a cama todas as manhãs é um hábito que promoverá a manutenção do resto do quarto e talvez da casa inteira. 9. Não lendo as instruções Você já teve que refazer uma tarefa como limpar a espuma de sabão do azulejo porque o limpador não funcionou? Talvez você não tenha lido as instruções. A maioria dos produtos de limpeza não funciona instantaneamente e precise de um pouco de tempo para que os ingredientes possam quebrar o solo e levantá-lo para que possa ser facilmente limpo ou enxaguado. Passe 30 segundos lendo as instruções para evitar 30 minutos de lavagem extra. 10. Usando limpadores agressivos Assim como usar muito limpador pode ser um mau hábito, usar limpador muito áspero para o trabalho também é errado. Você pode fazer mais mal do que bem se o limpador remover acabamentos ou criar riscos para seus animais de estimação e familiares. 11. Tirar o pó por último Poupe algum esforço tirando o pó antes de aspirar Um quarto deve ser limpo de cima para baixo para que a poeira caia no chão para ser varrida ou aspirada. Se já faz algum tempo desde que você tirou o pó, pegue um espanador limpo quando o que você está usando ficar sujo. 12. Não concluindo tarefas Todos nós somos interrompidos, mas tente completar uma tarefa depois de iniciá-la. Se você trouxer a tábua de passar roupa, não pare para uma pausa nas redes sociais até que toda a roupa esteja passada. Se você tiver apenas 15 minutos para limpar, comece removendo a bagunça e colocando os itens em seus devidos lugares. Então, se você se distrair, poderá voltar mais tarde para fazer a limpeza mais profunda. 13. Adiar faxinas até ficar incontrolável Adiar a limpeza e esperar até que a tarefa se torne esmagadora é um dos maus hábitos mais difíceis de quebrar. A maioria de nós não pode enfrentar um desastre e simplesmente evitá-lo pelo maior tempo possível. Mas se você e sua família fizerem um pouco de limpeza todos os dias, como carregar e esvaziar a máquina de lavar louça, completar uma carga de roupa ou aspirar um ou dois cômodos, limpar a casa inteira não será tão difícil. Comece cortando um ou dois desses maus hábitos por semana. Mesmo que seja devagar, o importante é estar evoluindo. Assista também esse vídeo que apareceu na sua tela onde eu falo de 60 coisas para jogar fora hoje e que não te fará falta. Você vai gostar. Um abraço para você e até o próximo vídeo.